E um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, Evair, bateu um papo com Alexandre Silvestre e falou sobre a última temporada do Verdão. Evair, o que você achou do ano do Palmeiras? Eu acho que, como todo torcedor, a gente esperava mais. Esperávamos mais porque houve contratações expressivas, vieram jogadores para reposição, mas esses jogadores não chegou a render aquilo que se esperava da sociedade esportiva Palmeiras, se esperava desses jogadores. Mas, infelizmente, os resultados não apareceram. Então, eu acho que nós esperávamos mais. Um pouquinho de decepção, sim. O senhor não citou as trocas de treinadores. Também influenciaram negativamente? Olha, é lógico que sim. É preciso confiar que ele também vai fazer com que esses jogadores estejam dentro daquilo que ele quer. E o Palmeiras não teve essa paciência, trocou três vezes e isso, eu acho que também ajudou a atrapalhar bastante a vida do Palmeiras. Em 2018, é para conquistar o que não conquistou nesse ano? É o objetivo, acredito que seja esse, né? Mas, a gente sabe que no futebol, para conquistar, precisa ter bastante, prestar atenção muito nos detalhes. O Palmeiras, acho que pecou nisso. Se 2018 souber, principalmente, fazer com que o ambiente lá dentro do vestiário possa ser harmônico e que possa fazer com que a torcida jogue junto, isso vai beneficiar bastante. Pode ser que o Palmeiras tenha um ano de conquista. Dá para imaginar uma pressão maior nesse início de 2018 do que o Palmeiras sofreu em 2017? Eu acredito que essa cobrança, essa pressão vai ser a mesma. Eu acho porque o Palmeiras acabou 2016 campeão brasileiro. Logicamente, perdeu dois ou três jogadores, mas contratou muito alto, né? E a expectativa era de vencer, era de ganhar. Isso não aconteceu. Este ano vai ser da mesma maneira. O Palmeiras tem sempre a obrigação de buscar títulos e é dessa maneira que precisa saber conviver. Vendo o Ivaíra, eu estou pensando o seguinte. O pessoal fica aí o tempo inteiro entronizando, né? Atacantes e dizendo que jogador moderno. Moderno era o Ivaíra há 30, 40 anos atrás. Que jogava do mesmo... Era um centroavante que se mexia, saia para o lado, saia, voltava para armar. Podia jogar com um falso ponto de esquerda e marcava a saída de bola do adversário. Tudo que o pessoal aí chama de moderno. Moderno é uma coisa, eterno é outra. Ivaíra é eterno.